Fala, galera. Ó, super prazer ter o Marcelo. Obrigado. Caralho, que tempo que eu tô pra reserva com ele, mano. Ó, o Marcelo é treinador de MMA e tem um canal no YouTube, tá? Porra, tu é faixa preta quinto dan, mano? Quinto dan. Peguei minha faixa preta em 2006. Cara, eu sou shodan, treino... Só que judô, né? Você é jiu-jitsu? É luta livre. Luta livre. Mano, muito... Ó, de novo, aperta mesmo. Muito respeito, tá, cara? A gente tá aqui. Super respeito. Ó, já participou de luta livre em mais de 40 países. Formador e empresário de campeões, cara. Cara, tava dando uma resenha contigo aqui e você tem uma história legal. E assim, Marcelo, o que eu queria? Você tá atingindo um público aqui? A gente estima o meu público que eu arrastei, né? Que é a galera que estudou pra concurso, que é uma galera de nível 1 ali, que a gente deve ter uns 20 milhões de pessoas no Brasil que faz isso. E hoje eu atuo aqui com várias empresas minhas e cuido também de empresários que estão, pô, querendo alavancar o negócio. São mais 20 milhões de pessoas do outro lado da rua aqui. Então o meu nicho é muito, muito fechado, mas é um nicho grande, cara. Deixa eu te perguntar. Me conta um pouquinho da sua história aí, cara. Depois eu vou aprofundar. Mas eu queria conhecer de você, porque muita gente ouve você falar, mas pouca gente sabe de onde você veio, mano. Aquele raizão mesmo, né? Como é que você formou o Marcelo, cara? Como é que o Marcelo nasceu? Minha história, ela é muito complexa, irmão. Porque assim, um dos maiores aprendizados que eu tive foi muito cedo na minha vida. Eu nasci numa família muito rica. Quando eu nasci, eu morava com meu avô. Meu avô era um dos principais diretores de televisão, o Wilton Franco. Ele criou os Trapalhões, vários outros programas muito famosos na TV. Ele era muito rico. O cara tinha nove carros. Um que ele comprou, o outro governador na época, presente pra ele. Então eu cresci, no começo da minha vida, meu irmão, high society total. Acordava, morava numa mansão na barra, eu acordava. Eu lembro, eu tenho essa imagem na cabeça. Eu acordando num sábado e vendo, porra, set de gravação de novela da Globo dentro da minha casa, assim, parado de maluco. E isso, quando eu era mais novo, com nove, dez anos, eu vi meu avô passar fome. Então eu, muito cedo, eu percebi que, cara, a vida é muito dinâmica. Nada é garantia de coisa nenhuma. Então eu sempre tive um pensamento de tentar aumentar minhas chances de frente ao mundo. Então eu fiz uma boa escola, sempre estudei em bons colégios. E com seis anos eu comecei nas artes marciais, comecei no judô. Minha mãe me colocou, foi pra tentar me acalmar um pouquinho, me disciplinar. Não deu muito certo, com quatro meses eu fui expulso. E aí depois fiz kickboxing, fiz um contact, fiz uma porrada de coisa com o Kung Fu. E aí aos doze anos eu encontro a luta livre. Luta livre esportiva, me apaixono completamente. E decido que eu quero isso na minha vida. Só que aí o meu lado consciente também me fez, meu irmão, fazer faculdade também. Muito preocupado em realmente, de repente, dar um BO e eu me lesionar e não conseguir seguir em frente. Até porque naquela época, a gente tá falando em 94, quando eu comecei... Mas você se profissionalizou em 94? Começou a lutar em 94? Com 12 anos. Comecei a competir sério com 12 anos, cara. Só que naquela época, em 94, se tu chegasse pra qualquer pessoa e falasse assim, Cara, eu vou viver de luta. Ninguém tava... Sabe, pô. Ninguém me ria da tua cara. Não tinha qualquer perspectiva de você viver de luta. A carreira de qualquer lutador, de Jiu-Jitsu, de qualquer coisa, era o seguinte. Tu ia competir em alguns campeonatinhos ali pra ser o mais brabo do bairro, fazer um nomezinho. Pegar um espaço dentro de uma academia, dar aula e sobreviver. E eu sempre fui ambicioso, né, cara. Porque, pô, eu cresci vendo o do bom e do melhor. E essa incompatibilidade do meu sonho com a realidade... Caralho, meu irmão, tu vou ter que fazer acontecer de algum jeito. E aí eu fui fazer faculdade. Fiz faculdade veterinária, me formei na UF, lá em Niterói. E culminou de eu ter uma lesão muito séria. Tive lesão a minha vida inteira, né, de atleta. E aí eu tive uma lesão muito séria com 26 anos, que aí eu tive que aposentar. Ah, porra. Trevas total. Fiquei em depressão sinistra, assim. Você já tava casado nessa época? Com a minha ex-mulher. Com a minha ex-mulher. Aí fiquei meses pensando como é que ia tirar pra minha própria vida. Porra, coisa de maluco, assim. Conheci o inferno mesmo. Que ano foi isso aí, Marcelo? Isso foi em 2007, cara. Porra, tu viu como é que a porra da cabeça domina a gente e a gente domina a cabeça, né, cara? Total, meu irmão. Coisa de maluco. E nessa época, assim, você classifica, foi a pior época da tua vida ali? Pior e melhor. Pior é melhor, porque assim, enquanto você passa, eu falo isso pra todo mundo, eu gosto muito, porra, e acho legal a gente ter a oportunidade de falar isso aqui, cara. Porque doença mental é uma coisa cada vez mais comum. Cada vez mais comum. O nosso cérebro, anatomicamente, ele não foi programado, ele não foi criado pra lidar com a quantidade de informação que a gente recebe hoje. A gente é bombardeado o tempo todo. E é normal, a ansiedade tá se tornando algo comum, depressão também, é o negócio da irrealidade, você comparar tua vida com a vida dos outros, né? E, cara, eu digo pra todo mundo, é trevas enquanto tu tá passando, é o pior momento que tu vai passar agora, uma vez que tu passa, meu irmão, é como se tu vestisse uma carapaça de invencibilidade, que fala, meu irmão, agora nada mais me derruba com o pai. Sou capaz de qualquer coisa. Então, eu digo que foi um terror pra mim e, ao mesmo tempo, uma baita bênção. Porque, cara, me deu força pra eu correr atrás de coisas que eu achei que eu jamais conseguiria. Entendeu? Então, passo por essa transformação. Essa transformação me leva a fazer uma transferência forçada da carreira de atleta pra carreira de técnico. Aí surge a possibilidade de eu morar fora. Vou pra Inglaterra, moro quatro anos lá. Me estabeleço como um treinador world class, que chamam, né? Tipo, um cara bem renomado dentro das artes marciais como treinador. Volto pro Brasil. Inicio do zero a minha equipe. E hoje minha equipe é uma das principais. Aí depois resolvo empresariar atleta também. Porra, ninguém fala que eu não vou conseguir, que é doideira, que é uma máfia. Ninguém mandava mensagem pros caras. Pô, me ajuda aí. Ninguém me ajudava. Ninguém respondia a minha mensagem. Falei, vou fazer, meu irmão. Sou um cara que se neguinho não abre uma porta pra mim ou arrebenta a parede. Montei uma das maiores agências do mundo de empresariamento de atleta de MMA. Tá, e deixa eu te perguntar. Já tinha ido morar em outro país ou fui pra Inglaterra lá de cara que meteu a cara e foi e morou? Cara, uma semana depois do atentado de 11 de setembro, eu fui morar na Suíça. Morei um tempinho na Suíça. Meu mestre, ele ia de vez em quando, o Márcio Cromado, ele ia de vez em quando pra Suíça pra fazer uns campings de treinamento com os gringos lá. E aí tava muito frio e por conta da porra do atentado, né, meu irmão, ele foi cagado de ir no avião, me mandou de bucha de canhão. E eu fui, fiquei lá quatro meses, cinco meses morando na Suíça e voltei. E aí depois, cara, surgiu essa oportunidade. Mas a gente vê como é que são as coisas. Se eu não tivesse tido a minha lesão, provavelmente eu não tinha ido. Eu ia estar pegado aqui ao Brasil. Como eu tô naquele momento, cara, não tenho porra nenhuma a perder. Tô meio que no desespero. Qualquer porra vai ser melhor do que o que eu tô vivendo agora. Eu me joguei e aí deu certo. Pô, cara, maneiro. Olha que interessante, né? Puts, você, assim, eu também, nossa mãe, eu tenho uns cortes meus na internet, que é pra foder, né, mano? E assim, eu vejo muito corte seu e você muito firme, né? Eu tava falando pros meninos, os meninos me perguntaram, você conhece o Marcelo? Eu falei, mano, o Marcelo tem uma essência bacana pra caralho. Tem alguma coisa que eu vou puticar na essência dele lá? Porque ele passa uma confiança. Você passa uma confiança brutal. Quem não te entende, é assim, mano, mais de dois mil anos, metade crucificaram o Jesus, metade estavam do lado desse ano. A gente tenta agradar todo mundo, a gente tá na merda. Mas tu tem uma energia boa do cacete. É o que é ruim, não gosta das energias, né, mano? E assim, eu vejo os seus posicionamentos e são os posicionamentos bacanas pra caramba. Por exemplo, a gente tá falando de um top humano que dói pra caralho, que é problemas psíquicos, problemas emocionais. E hoje eu vejo você se posicionar pra caramba e você diretamente, diametralmente, você defende bastante a família, né? E, cara, deixa eu te fazer uma pergunta, que é o meu público, eu tenho muitos jovens, Eu trouxe o Rian, que é bem jovenzinho pra trabalhar comigo. Ele já tá crescendo, desenvolvendo pra caramba. Cara, por que você tomou essa postura na internet mais pesada? Porque você bate da mesma forma que eu bato, só que você bate com as suas peculiaridades, né? Você bate, eu vejo muita galera chamar você de machista na internet. Tá caceta. Puta que pariu. Eu vejo a galera chamar você, mas, pô, você tem duas filhas e sua esposa. Não faz sentido nenhum um título desse. Por que que você vê, o que que você pensa hoje sobre como tá a juventude, cara? Até porque você é esportista, eu vou linkar aqui. Como é que você vê hoje essa nova geração que tá chegando? Cara, eu vejo como uma preocupação absurda, absurda, absurda. Porque assim, cara, eu falei ainda um pouco do nosso cérebro, né? A gente, fisiologicamente, anatomicamente, a gente é o mesmo ser de 50, 60, 70 mil anos atrás. A última grande mudança foi o desenvolvimento do córtex pré-frontal, que foi, porra, dezenas de milhares de anos atrás. E a gente tem a necessidade de viver em grupos. A gente é um ser de grupo, de comunidade. Hoje a internet, ela chegou, aproximou quem tava longe e separou quem tava perto. E as pessoas estão cada vez mais individualistas, cada vez mais se aproximando de um estado meio de autonomia, ainda mais com a inteligência artificial e tudo. Eu tô vendo, inclusive, uma... Cara, a gente chegou num ponto que... Tão louco, tão louco, que a gente tem um grupo de mulheres e um grupo de homens que se odeiam tanto, que eles decidiram que não vão mais se relacionar com ninguém, do sexo oposto, não vão mais fazer sexo, não vão mais namorar, porque, meu irmão, vão estar se abrindo pra um possível golpe de um lado ou de outro. Isso é a necrose do tecido social como um todo. E, assim, a sociedade, ela se sustenta, né, Evandro? Pô, tu sabe... Pô, tem um cara muito casca-grossa, tu sabe disso. A nossa sociedade, ela é um organismo, né? E, assim como o nosso organismo, a gente tem lá os elétrons, os prótons, que formam os átomos, que se organizam em estruturas, e aí vão formar moléculas que vão formar as organelas, as células, os tecidos, os órgãos e o corpo. A nossa sociedade, cara, os átomos da sociedade, eles são os núcleos familiares, cara. Toda essa sociedade nossa se sustenta nos núcleos familiares. E há uma força, tanto por parte de governo, com a intenção, lógico, de dominar a sua plebe, né, contemporânea, como de artistas, como dessa agenda woke, tudo confluiu pra quê? Pra deteriorar esse núcleo familiar, cara. E eu cagava pra isso quando era mais novo. Foda-se, se o mundo acabar, foda-se, minha história acaba em mim. Quando eu decidi que eu ia ser pai e que minha esposa engravidou, me deu um choque de realidade, eu falei, caralho, meu irmão, fodeu, porque agora não acaba mais em mim. Agora eu vou embora, se Deus quiser, Deus vai ser bom o suficiente de me levar antes dos meus filhos. Eu vou deixar por um menino, uma menina aí, caralho, nesse mundo. Então eu comecei a me preocupar muito e me preocupo genuinamente e de todo o coração, meu irmão, com essa molecada de hoje. Essa molecada tá toda perdida. Por quê? A ausência de influências boas, referenciais positivos, quase não tem mais. Essa cultura que se criou do cara achar que o sucesso máximo é só ter dinheiro. E o dinheiro é bacana, é bom, não dá pra ser hipócrita, é bom pra caralho dinheiro. Gostoso, sensacional. Só que não basta pra te fazer um homem realizado, cara. Então, Marcelo, dei um pau no áudio aí. Pô, mano, até te agradeço. Mas você já reparou que é os pau no áudio que a resenha fica melhor? É isso aí, muita energia, meu irmão. Muita energia. Cara, deixa eu bater um real contigo aqui, bem de boa, pô. Primeiro pra te agradecer pra caramba, até pela paciência, né? Eu costumo dizer que quando tem que dar errado, dá tudo certo. Quando você demorou três horas pra chegar aqui, deu problema aí no áudio, na transmissão, a gente consertou e a gente ficou resenhando aqui. E eu tenho certeza, eu vou notar seu número, mano. Tu vai ver como vai sair coisa boa daqui. Deixa eu te perguntar um negócio. Conhecendo mais você profundamente assim, pô, mano, você tem meio que um arquétipo de justiceiro, né, mano? De querer fazer acontecer mesmo. É só impressão minha ou isso mesmo? A gente já trocou essa ideia, mas só pra reforçar. É, exatamente isso, cara. E se tu me perguntar... Se tu perguntar pra mim, cara, por que que você faz o que você faz na internet? Eu não vou te encontrar a resposta, cara. Na verdade, eu não sei por que que eu faço isso. O meu amigo, o Peter Jordan mesmo, falou, cara, qualquer coisa, por que que tu não caiu num canal de nicho aí qualquer, cara? Fazendo um negócio de luta igual tu... Agora eu montei o Luta Livre TV aqui, que é pra mais eternizar, porque a Luta Livre tá quase em extinção, né, meu irmão? Então é pra eternizar as posições lá. Mas eu poderia estar num canal de nicho de maromba, ganhando dinheiro pra caramba, nichado. Eu poderia estar falando de business que eu gosto. Cara, eu resolvi falar sobre coisas incômodas, que, meu irmão, é contraproducente, comercialmente falando, mas eu não consigo parar. E essa tranquilidade que você tem, esse quesito, você aprendeu com alguém ou não, Manu? Esse de... Porque você sabe que você é efetivamente 5% da população, se não for um, né, que ganha e guarda. Porque tem cara que se derrete. Sim. Não, cara, isso aí foi sozinho. Porque meu avô sempre foi... Meu avô nunca se levou em dinheiro, nunca foi de guarda-porra nenhuma. Ganhava, gastava tudo. Minha mãe também. Nunca, nunca tive ninguém com um pensamento de poupador em casa, não. De investidor, nada, nada. E esse é todo... Você botou no papel, cara? Você vai te pedir seu dinheiro assim? Porra nenhuma, nada, nada. Só que eu, desde cedo, eu sempre tive meu avô como um grande diferencial para mim. E eu percebi, eu falei, cara, eu tenho que fazer o meu. Algo que tudo indica, eu não vou ser herdeiro de nada. Então, porra, eu tenho que fazer o meu. E como é que eu vou fazer o meu? Vou começar de agora, malandro. Merrequinha, e aí metade eu vou guardando, metade eu vou guardando. E aí, o que acontece? Tu sabe, tu investe há muito tempo, tu sabe. Quando você aprende, quando você começa a investir, o ideal, eu falo pra todo mundo o ideal, tu começa a investir com pouco. Porque tu vai errar, tu vai fazer merda. Só que tu faz com pouco. A maior merda que pode acontecer é o cara que nunca investiu, não faz ideia por onde começar, recebe um milhão de herança e vai aprender com um milhão. Esse cara vai se ferrar, malandro. Esse cara vai errar com muito. Pô, tu errar com pouquinho, aí daqui a pouco tu aprende como é que faz a coisa. E aí é só aumentar o volume, mas você já vai mais ou menos no caminho certo. Então, eu acho que foi vendo o meu avô, meu irmão, altos e baixos, carreira de televisão, altos e baixos, altos e baixos, e ele nunca poupando nada, eu falei, cara, eu não quero isso aqui pra mim. Eu quero ter uma vida mais estável, então eu preciso poupar, principalmente nos momentos que eu tiver bem de grana, eu preciso poupar. Deixa eu te perguntar, como é que é a sua relação, a sua relação com Deus, cara? Como é que você é um cara temente, você pode até não falar toda hora, você é um cara mega temente, você é da maior clima, não sei se a gente já te falou disso, eu e a minha esposa, a gente tem muito disso, cara, a gente chega num ambiente, Marcelo, porra, se o cara pesar, mano, nossa, eu vou pesar. Eu tenho isso também. Esses dias eu tava, eu tava num podcast, mano, eu pensei que ia ter um troço, eu li pro o Hechley, mano, do céu, botei um troço aqui, aí eu mando mensagem pra Tati, falei, Tati, dobra o joelho aí, mano, porque o cara tá pesado, mano, e você não, tu é leve, não sei se a gente já te falar disso, você entra num ambiente, você brilha um ambiente, até falei, por exemplo, aí o maluco vai estourar as luzes aqui dentro, que ele brilha, e não é todo mundo, você pode olhar meus vídeos, eu não falo isso pra galera, qual é a sua relação, cara, de com Deus, cara? Gratidão absurda, só e somente gratidão, eu não tenho como sentir outra coisa se toda noite eu tenho um ritual de ficar olhando pra cara dos meus filhos quando eles dormem, fico olhando pra cara dos dois, e eu, eu tenho um, toda noite eu tomo uma, duas tacinhas de vinho, né, cara? É aquele momento ali onde eu, eu aprecio a minha vida, sabe? Eu dou graças a Deus e, e agradeço, ainda que em silêncio, por tudo que eu tenho. Então eu fico olhando meu apartamento, cara, e falo, cara, que loucura, olha o que eu conquistei, maluco, eu fico curtindo as minhas conquistas, sabe? E as maiores conquistas minhas são meus dois filhos maravilhosos com saúde. Então, quando eu, é uma coisa que me, é o que me dá força, cara, parar e ficar olhando a carinha dos dois dormindo e sentir que esse é o maior presente que Deus pode me dar, não tem como tu não se encher de gratidão, não tem como tu não, não tem como tu acreditar que aquela porra é do acaso, não tem uma força maior fazendo isso, né? Então a minha relação com Deus é essa, é de um cara que hoje chegou num nível de gratidão tamanho que eu agradeço tão bem quando as coisas estão erradas, agradeço. Deu uma pica, deu uma pica colossal, porra, eu falo com a minha esposa, porra, vamos comprar um vinho melhor hoje à noite que a gente vai brindar essa pica. Deu uma merda, porra, vai estar tudo dando errado, vamos brindar isso aí. Mas você sabe que, você falou um negócio, a gente, olha como é que a gente extrai coisa maneiro, Marcelo, por isso que conversar com alguém que tem substrato é maneiro, assim, você viu a relação do gratidão? Pô, a gente agradecer por coisa que dá errado, coisa que dá merda, você dá mais valor a quando as coisas dão certo e você entende o porquê tem o ecossistema. Hoje, a gente tá falando sobre juventude, a gente tá falando sobre como as pessoas são manipuladas, né, e hoje as pessoas pararam muito de agradecer sobre manipulação. Deixa eu te perguntar, por conta da manipulação que teve, que artistas fazem, como é que você vê isso hoje, cara, assim, eu vou falar mais especificamente jovens, você não tem noção como a partir da gente você vai alcançar jovens, cara, porque assim, é uma galera muito jovem que me segue. Ou seja, a galera olha a história, porque a gente segue a história, a galera olha, pô, mano, o Ivan é um cara que não tinha nada, é um cara que melhorou de vida, é um cara que a família, eu sempre tento ser um espelho pra meninada, mas quando você olha todo o ecossistema, assim, como é que você vê, eu já tinha despeito essa pergunta, mas eu queria reforçar isso aí, como é que você vê hoje a influência dos jovens, como é que os jovens estão sendo influenciados? Eu sempre digo que o jovem hoje tá difícil de pensar dos neurônios, né, cara, somar o corpo, mas não é culpa dele, é culpa do abastecimento que tá dentro de coisas, como é que você enxerga isso, cara? Então, tudo na vida é referencial, você nasce e você busca referenciais, cara, os referenciais primários da sua família, e depois você tem o referencial que vem da escola e da religião, da fé, né? Esses são os referenciais que vão moldar o teu caráter. Essa meninada de hoje, elas já são uma geração que já vem de um pessoal já destituído de referenciais, porque a dinâmica da nossa sociedade mudou. A gente teve ainda, a gente é mais ou menos contemporâneo, e a gente teve ainda a possibilidade de que, embora os pais tivessem que se virar, trabalhar pra caramba, mas ainda, eu acredito que com você também, ainda existia aquele lance de, pô, na hora de jantar, vamos jantar todo mundo junto. Ainda tem hoje. Ah, isso. Vamos jantar todo mundo junto, trocar a experiência, falar sobre o dia, como é que foi, a hora de estudar, a mãe vai, pô, vai estudar, moleque, tem que estudar, vou tomar aqui a lição de você, de noite, passar um tempo junto, existia isso. Hoje, a gente vê o moleque chega em casa, vai pro computador, o pai chega em casa cansadão, às vezes, se o moleque é pequeno, o cara tá tão cansado, trabalhou tanto, que ele fala assim, moleque, pega o celular e vai ver vídeo aí, que eu vou deixar dar uma desopilada aqui. Então, a sociedade, ela tá caminhando pro caminho, há muito tempo já, e cada vez há passos mais largos, onde os pais, que são a referência primária da molecada, eles não têm mais tempo de ser essa referência, eles passam a ser referência de ausência. Aí é foda, porque a gente precisa de referência, e a molecada vai procurar outras referências. E quais são as referências que a gente encontra na mídia? A mídia, se a gente tá falando de uma grande massa, pouco exigente, o que vai agradar essa massa, massa, pouco exigente, são pessoas invasivas. Então, você vê, é putaria, droga, é uma ódio à criminalidade, a doamorização da criminalidade. Esses referenciais de Anitta, de MC, não sei o que, MC, Gimê, MC, não sei o que, aí a molecada olha e fala, cara, isso aí é sucesso, aí abre um portal de notícia, não tá lá dizendo que o porra, o Evandro Guedes mudou a vida de não sei quantas mil pessoas, fez não sei quantos milionários, tá lá dizendo que a Anitta comprou, tatuou o furico e comprou uma mansão de não sei o que, que o MC não sei o que, comprou Lamborghini, que não sei o que. Então, o referencial de sucesso dessa molecada é o que não presta, e eles vão seguir isso. Aí, num determinado momento, pode ser que eles tenham maturidade e falam, porra, não é isso. Mas aí já, porra, perdendo um bom tempão da vida, e a maioria não consegue nem fazer o senso, ter o senso crítico e dizer, cara, não é isso. Então, falta de Deus, falta de princípios, falta de valores que eram passados de pai pra filho, né? Antigamente tinha o que queria, a expressão, o fio do bigode. Sim, isso aí é o mesmo. Se eu apertasse tua mão e olhasse no teu olho, malandro, não tinha volta, podia acontecer o que fosse, o cara, eu podia sair daqui, o cara poderia me oferecer dez vezes mais. Apertei a mão devendo, empenhei minha palavra, o que mais vale é meu nome. Acabou, não valorizava nome. Hoje o cara vem aqui e te dá um golpe, some, te liga daqui a cinco anos, pede desculpa, oi, mano, não, coita, tô arrependido, cara, vem aqui e te dá outro golpe de novo. Os caras não têm mais vergonha, cara. Os caras não têm mais vergonha de matar o outro lado. E deixa eu te falar, essa porra desse mundo, porra, pesadão, né? E a gente não tá criando hiperbole, não, costumo falar pra galera. A galera tem que começar a olhar pros lados e ver que... Eu até esse dia tava com um amigo meu, que até vai vir aqui, que ele é o cara que matou o Lázaro, matou não, ele me deu o Lázaro, gente boa pra caralho do Goiás. Aí ele é o sarro, mano, pesa no cara que é o sarro. E eu tava falando com ele, porra, mano, tipo, os caras numa briga, numa giraia, numa guerra santa de Israel e Palestina, com uns negócios sérios acontecendo, a guerra da Alcânia ali contra a Rússia e a porra do brasileiro alienado, mano. Homem vestido de mulher, eu tenho tudo na internet, esses dias eu tava falando pros meninos, cara, a gente tem que... Tudo bem que em alguns pontos você pode reclamar que eu sou referência, que eu sou cheio de tatuagem. Ah, porra, mano, eu ainda tenho uma força masculina, um estereótipo masculino, e é isso que eu trago pros meninos aqui sempre, pra ter esse estereótipo de homem, de mulher, que é o que a gente replica pros nossos filhos. Tem que ter, tem que ter, mano. Qualquer grupo, a gente esquece, a gente opta por esquecer que a gente é animal, irmão. A gente é tão animal que o nosso DNA é 99,6%, idêntico ao do chimpanzé. 99,6% ou 99,4%. Idêntico ao do chimpanzé. Isso é o tão animal que nós somos. E isso aqui, cumpade, fala muito nossos genes, eles clamam por algumas atitudes. E o homem tem que ser mágico, a família precisa ter um indivíduo mágico, que é o cara que vai fazer o quê? Que vai proteger a família, que vai correr atrás, que tem a pujança da testosterona, vai levantar a bunda e correr atrás de uma vida melhor pra família. Tem que ter. E a mulher? A mulher é foda da inteligência emocional, é a mulher que mantém a família correndo bem, é a mulher que chega pro filho e fala, pô, teu pai hoje tá puto, não briga com ele não, segura tua onda aí. A mulher mantém a harmonia do lar. O homem, ele vai pra guerra, tira o porrado e bomba e traz os espólios. A mulher, ela gerencia o lar e faz com que tudo corra bem, se complementa. Hoje em dia, estão nessa campanha de afeminar os homens e de criminalizar o homem mágico. Por quê? Porque como Edmund Burke falou lá na reflexão sobre uma revolução na França, no conservadorismo, nós temos os pequenos pelotões, que são as nossas famílias, e depois, no segundo momento, se expandem pra nossa comunidade local. A resistência primária a qualquer regime opressor são os pequenos pelotões. Por quê? Vagabundo faz merda no nosso país o dia inteiro. A gente permite. Vagabundo segue fazendo merda nos nossos estados, a gente permite. Na nossa cidade, a gente permite. Nosso bairro, a gente permite. Até no nosso prédio. Se vagabundo fizer merda, a gente vai permitir. Agora, se ninguém fizer dentro da tua casa, pode ser quem for, pode ser a arma que for. Tu vai morder, tu vai fazer o caralho, não vai deixar o cara fazer. Resistência máxima contra o regime opressor são os pequenos pelotões. Descobriram isso, logicamente. Precisamos destituir essa porra, então. Como é que a gente faz isso? Vamos tirar a figura máscula desses pequenos pelotões, o cara que é o ponto de frente mesmo. Vamos começar a criminalizar esse cara. Vamos afeminar todo mundo. Sem dizer que estão ferrando com a unidade feminina. Total, cara. Eu estava falando com a minha filha esses dias, a minha filha é bem parecida com você, cara. Ela quer refletir, ela fala assim, vamos abrir um vinho, mano. Antes de ela estar uma merda, mano. Porra, mano. E quando ela está... Eu sempre digo para ela, não precisa tirar perto de mim, viagem. Quando tiver tudo legal. Chega perto de mim quando a casa cair, que é o amigão do pai. Quando você está bem, vai com suas amigas, vai fazer suas coisas. Mas quando está mal, chega mais. E a gente consegue trocar uma ideia 100%. A gente consegue trocar aquela ideia de pai para filho. E ela fala, aí, gente. Vamos abrir o vinho, mano. Porque o vinho faz a minha mente abrir. E aí eu tomo uma tacinha de vinho com ela. E, pô, essa relação paterna, né? Todo mundo que vê a relação fica encantado. Fala, caralho, mano. Essa relação não existe mais, essa relação de pai para filho para filho. Mas o que acontece? Estão matando a unidade feminina da mulher e matando essa unidade masculina do homem. E isso afasta, inclusive, pai e filho. Porque o pai não dá mais retorno. Aí eu queria te perguntar, como é que é a relação com seus filhos, cara? Como é que o Marcelo Brigadeiro cria os filhos? Diferente um do outro. Diferente, total. O moleque é meu brother. Desde novinho. O meu moleque, eu não dou expor nele de pai para filho. Falou, meu irmão, ô, ô, passe lá, homem, cá. Senta aí. Essa é a minha. Senta aí. Tu quer expor ou tu quer ideia, malandro? Não, pai, quer ideia. Então, homem, cá. Por que tu fala assim com a tua irmã, cara? Sabe que, porra, que homem que é grosso com mulher é covarde? Porra, é tua irmã. Tua irmã é menor, tu tem que proteger ela, porra. Aí eu me assumi, irmão. Meu papo com o moleque é o mesmo nível. Mesmo nível. Desde novinho. Minha mulher não, minha mulher dá expor de mãe para filho. Eu, a ideia é de brother. Eu chamo ele de meu amigão. E aí, meu amigão, como é que você está? Só chamo ele de meu amigão. Ele me chama de meu amigão também. A menina. O menino é princesinho. A menina é o adulto. Eu, meu irmão, é carinho o tempo todo. Eu mimo. Por quê? Eu sou o padrão masculino dela, cara. Eu tenho que tratar ela tão bem, mas tão bem, tão bem, que ela nunca vai aceitar nada menos que isso do cara que ela fosse relacionar. E você sabe que, ela tem quantos anos? Oito anos. Deixa eu te falar. Funciona perfeitamente, mano. A gente parece que está falando de você lá quando a Yasmin tinha uns seis, sete, oito aninhos, nove aninhos. Aí ela fala abertamente. Você vai falar. Pai, não tem como padronizar a menor. Olha como é que você lida com a mãe. Olha a relação de vocês dois. E, cara, vou te falar um negócio que te deixa feliz. Você está no caminho certo. Sabe por que funciona, mano? Assim, sabe? Eu costumo dizer, os manos não chegam. Sabe por que não chegam? Porque a figura, ela olha, tá? Ela olha e fala, pô, que merda é essa, cara? Tipo, tem uma diferença. Essa porra não está inteira. E é o que ela sempre reclama quando era mais jovem. Ela fala, caramba, olha os termos de uma jovem. Pô, não existe mais homem provedor. Os homens estão chegando, estão achando que a gente, ok, é um pneu que compra ali na loja. Não é assim que funciona, não. Então, aqueles princípios que a gente carrega lá atrás, Marcelo. Cara, isso pode fazer um efeito, mano. E você tira a sua filha da multidão. Um moleque, esse moleque tem uns anos. Não é que está com nove. Então, o meu tem oito. Bom, a gente se identifica tanto que é a mesma coisa, mano. O que eu falo agora, eu falo, porra, Dano, está de sacanagem, mano? É isso aí. Então, está vendo o que tu fez de errado aí? E esse tipo de papo leva adultos de sucesso. Mas aí, e qual é o seu objetivo? O que você quer? Porque assim, você está naquela vibe, eu sempre tive esse receio, né? Eu queria te ouvir mesmo de pai mesmo. Eu sempre tentei blindar meus filhos, mas não tanto. Eu falo para você, eu falei para a Tati. Mano, deixou o moleque andar descalço, na rua, tomou um tom, pelo amor de Deus, mano. A gente ficava na rua, você falou de bullying. Mano, eu fui expulso de duas escolas e eu também não era virado, né? E comigo não existia esse negócio de bullying. Um dava porrada no outro na escola e a mãe nunca se meteu de lá, cara. Pegava, disse que estava junto de novo. E os amigos sempre ali da segunda, a comunidade é foda. A comunidade é que você fica muito amigo, independente de onde vai. E aí, cara, hoje, o que você projeta para os seus filhos? Você conversa com eles nessa idade sobre alguma coisa? Sobre para onde eles vão? O que eles vão fazer? Eu converso, cara, e de verdade eu só tenho uma métrica para mim, a felicidade deles. Não tenho, porra, o que você gostaria que o seu filho fizesse? Todo mundo me pergunta, porra, e o moleque quer que ele seja lutador? Quero que ele seja o que ele quiser, meu irmão. Quero que ele seja feliz. É isso. Se ele resolvesse MC, meu irmão, eu tenho a guerra com os MCs, os MCs, meu irmão, mas... E por que você tem a guerra com os MCs? Porra, porque eu fui brigar com o principal dele lá, com aquele do tal do Tubarão lá, que fez até um... E por que você brigou com o cara? Porque eu falei a verdade. Eu falei que é um bando de analfabeto, que glamouriza a criminalidade, e que embora seja muito legal ver um rapaz desse, que com certeza cresceu no meio de opressão, no meio muito escroto, um rapaz desse vencer na vida, e eu acho legal, para cada um desses moleques que venceu na vida, milhares e milhares foram para a bala. Então não tem como ele vender esse meio de vida deles hoje para a molecada como sendo o caminho para o sucesso. E eles vendem exatamente isso, o caminho do sucesso é passar uma droga aqui, montar numa hornet, botar uma piranha na garupa, e não sei o que, e maconha, tiro pro alto. Mas a molecada vai toda acabar na bala, mané. Tanto acabar na bala. E mesmo os caras que sobem, qual é o problema? A gente ficou dando muita ideia. Mesmo os caras que sobem, eles colocam apologia, um negócio que não funciona. Aí, Marcelo, eu já vi jovem morrer porque 11 anos na polícia militar, mas... Do Rio, tá? Então eu já vi muita gente se foder ali por conta de apologia, cara. Você foi falar da Anitta também? Anitta, mano, pensa numa mina aí, eu nem conheço a Anitta assim, eu conheço a galera que conhece a Anitta bem, de conhecer assim, de trocar ideia, de ser agente, já foi agente dela. E só que contra a Anitta nada, contra a pessoa, mas o que ela prega ali, ela carrega muitos jovens, cara. Você já ouvi, sua filha tem quantos anos? Oito. Mano do céu, eu fico pensando o que os pais pensam. Quando o pai bota uma filha inspirada na Anitta e coloca as crianças para dançar, aquilo é sexualização dos jovens, cara. Erotização precoce da molecada. Erotização precoce da molecada. Isso, cara, as crianças, o ser humano ele tem as etapas, tem que ser respeitado. É durante a infância que vai ter um desenvolvimento do cérebro, depois vem uma cascata hormonal monstruosa que vai desenvolver o corpo também, vai desenvolver mais as emoções para outras coisas. Ninguém está pulando etapas. E aí você tem jovens que se comportam como crianças cheio de distúrbio porque não tiveram tempo de... Cara, tu viu essa putaria da... Mano, eu tô pedindo que eu tô atrasado. Esse dia tem um quadrado que falou, mano, tu é grande no TikTok, mano. Eu falei, mas como é que eu posso se você não tem TikTok? Aquela merda. Ele falou, mano, seus cortes estão no TikTok. Eu falei, pô, beleza. Aí ele vem falar daquelas lives, NPC, salve em casa. Puta que pariu. Eu sei que esse assunto tá batado já, mas você viu que merda aquilo, mano? É aquele negócio, cara. A pessoa, as pessoas têm o dinheiro como fim total. Então não interessa o que eu tenho que fazer para alcançar o dinheiro, se seja ser mau caráter, se seja me ridicularizar. Não interessa. É igual a nova prostituição contemporânea que é essa porra de OnlyFans, e não sei o que é. E esse negócio não está funcionando ainda, tá, OnlyFans? Ah, funciona. As meninas hoje estão deixando de estudar, deixando de ter uma profissão, porque ganham dinheiro vendendo foto do corpo. Ao meu ver, na minha opinião, isso é uma prostituição eletrônica. Ô Marcelo, deixa eu te perguntar o que você pensa. Mas é papo reto mesmo, porque a gente orienta muita gente, né, mano? O que você pensa das milas que vão para a internet? Porque, assim, você tem uma noção do meu Instagram? Não, o meu Instagram é super engraçado. Eu sigo quatro pessoas. Eu sigo a minha filha e a minha esposa, sigo uma empresa original, e sigo os garotos do veleiro, o Katoski, que eu patrocino eles, porque eles rogam o mundo inteiro. E, porra, eles estão sempre se fodendo, mano. Quebra o leme lá no meio, e os caras se encolham os dois moleques. Ele é bom e foda-se. Eles estão no meio do Atlântico, mano. Aí eu pego essa mania de ficar acompanhando os caras. Lembra, os caras estão no meio do Atlântico. Os caras quebram o leme no meio do Atlântico, e eles estão pedindo socorro para o mundo inteiro. A gente aqui no Brasil, mano, eu nem entendo direito dessa merda, ficamos desesperados para socorrer o mundo. Então, assim, eu sou muito cara vidrado a coisas que são eficientes, práticas, ocupam a cabeça de forma legal. Mano, você quer ver um negócio que... Eu sou muito... Eu trabalho muito a transmutação sexual. Mano, tem muitos anos, desde que eu comecei a orientar a maniqueira, não me masturbo, não olho pornografia, eu tenho minha esposa, eu tenho minha fonte, e eu dou muito aula sobre neurociência para a molequeira. Pô, vocês estão derretendo, durante um dia, 17% da capacidade positiva de vocês. Por isso que não conseguem pensar, não conseguem fazer matemática. Mas, porra, toda hora no Instagram, você tem que dar um pulo ali, virar cara, porque, porra, tem uma menina que enfia uma calcinha no útero, mano. Sabe, as meninas tiram falta da bunda. Não estou zoando, não sei se deve ter visto. As meninas tiram falta da bunda. Como é que você olha esse posicionamento, não só de meninas, mas de meninos também, neurotizando e aberto ali o Instagram? Além de tudo que a gente já falou aqui, tem um outro grande problema, que é o seguinte, perde a graça. Banaliza, banaliza. Nossa época, pô, tu lembra quanto tempo que levava para a gente botar a mão no bumbu da menina? Mano, as meninas nem dava espaço, e a gente era mesmo corunga. Eu acho que a gente demorou a amadurecer. Sim, mas, e quando tu conseguia, não era uma puta na conquista, tu ficava em casa pensando naquilo, mesmo tu romantizava o momento. Quando tu conseguia mesmo ir para a cama com a garota, era uma coisa, era tipo um momento mágico, era uma conquista do caralho. Tu curtia todas as etapas, maluco. Tu penava para botar a mão na bunda, depois da mão no peitinho, era mais um tempão, depois, pô, por dentro da calça, era meses saindo. E aí quando rolava o sexo, era, pô, mesmo mágico, era gostoso. E deixava o homem mais predador, né? Tudo, e tu saia mesmo, no dia seguinte, tu chegava no colégio, sou o cara, maluco. Sou o cara. Aí tu olhava a menina, e tipo, ninguém sabe, pô, gostoso pra caramba. Hoje em dia, hoje em dia, meu irmão, é aplicativo, um clica uma porra de um botão aqui, a menina clica lá, ó, tô mandando Uber. A menina chega de Uber, o cara dá uma catracada, depois a menina vai embora, um não sabe o nome do outro. É, é banalização, como é que é a mesma coisa, porra, tobleirone, chocolate gostoso pra caralho, come tobleirone todo dia. Não come, fica normal, né? Depois de um tempo, tu deixou a porra do saco, tu não quer mais saber de tobleirone. Então, hoje em dia, o sexo, ele ficou mecânico, ele ficou, a rapaziada não tem mais o... Perdeu, eu falo que a molecada é mais jovem, uma molecada lá no meu time de basquete, uma molecada da luta, eu falo, cara, se vocês soubessem como o sexo de antes era mais gostoso, porque era mais difícil, cara, tinha que ter uma conquista pra tu chegar na parada. Quando tu conseguia, tu falava, puta, que maneiro, porra, vou curtir essa menina aqui essa noite toda, porque, porra, foi foda chegar aqui. Hoje em dia, e deixa eu te falar, você curte aquela, esses temas são maneiros, cara, vai adiantar um cara que, nossa, eu acho que é o cara mais conhecido do segmento, aquele segmento assim, ali que é o Red Pill que levanta. Eu acho engraçado pra caralho, eu acho bom dele. O que você acha deles, cara? Eu acho que é um movimento que surgiu antagonizando o feminismo, e, num certo ponto, até uma certa medida, acho legal, a ideia da molecada se desenvolver, a importância do homem se aprimorar, em todos os quesitos, porém, tem uma galera que já tá derivando pra algo muito jihadista, de, porra, meu irmão, mulher então é tudo puta, mulher é inimiga, não vou me relacionar com mulher, porque elas só querem me usar, e o caramba, tá indo pra um caminho perigoso. É, porque se você for pensar nisso, né, pensa, eu sempre falo, esse dia vem perguntar, eu tava com um cara, gente boa pra gravar um movimento, e ele tava perguntando, o que você acha sobre, por exemplo, dividir conta com mulher, eu falei, mano, como é que eu vou dividir conta com uma esposa, louco? Como é que, assim, na minha época eu não conseguia isso, eu nunca conseguia isso, as meninas saíram com a gente, porra, a polícia que você tá falando, porra, a gente guardava uma grana, o cachorro quente, a cachacola, não tinha esses negócios de... deixa que eu pago, é, porra, é bom moral, é bom moral. É um maluco, mas você deixar essa mulher pagar, eu ia pra casa arrasada, eu nem chamava pra sair, né, hoje tá, o que que a gente tá chegando no ponto? Já reparou, a gente tá com dois caras maduros, com duas histórias diferentes, mas com muita coisa que converge, e a gente tá conversando aqui sobre uma massa de jovens, e até adultos, desorientados, mano, o que é isso que tá acontecendo? O cara chega numa certa idade, e eu não sei se é porque é derivado, também do esporte, eu já, mano, eu já tomei muita porrada na cabeça, meu sensei, mas né, aqui o sensei Lé e o Rony, de faixa vermelha, e eu lembro uma época, o Marcelo, que a gente, mano, o judôga não quer ir treinar no chão, aí o Flávio Canto nasceu, mano, eu tomei tanto pau dele, a gente era leve, nossa, mano do céu, você conhece o Flávio? Flávio Canto é um dos, meu irmão, é um dos caras mais bravos de chão que tem, bota todo mundo do jiu-jitsu junto, ele é o mais bravo que tem. Eu vi ele aparecer e disruptar o judô, mano, eu lutava o alto desempenho lá no Rio, tudo molequeiro, então, eu fui treinar com o Josef Madaloni, na época que era a seleção que tá ali, olha, e pegava os pretas pra apanhar, e tinha os pretas, e lá na Urca você não senta, se sentar, mano, o nego lota, então, mano, eu tomei muita porrada, era moleque, e eu lembro que a galera, a gente lutava o quinto núcleo, e do quinto a gente ia pro alto desempenho, mano do céu, apareceu aquele pé a faixa verde, mano, caralho, eu tomei, olha, tem uma finalização que eu tomei do Flávio, que até hoje me dói o coração, mano, filha da puta, ele me finalizou no Armilloc em pé, que vocês chamam de Armilloc, que é o Jujigatani, mano, que coisa feia, mano, eu acho que foi, o episódio, eu era roxa, mais escroto da minha vida, até hoje eu reclamo, aquele cara me escalando, eu todo torto, mas era o Flávio, fica tranquilo, então, depois daquilo, cara, você acredita que o meu sensei falou, eu falei, cara, que feio, esse moleque aí, olha só, ele nem era tão conhecido, era ele, o Márcio Varejão, o Sebastião Pereira, os caras mais maduros, ele com o cabelão, mano, aquele cara começou a irritar todo mundo, você sabia que ele montou um movimento lá no Rio? O movimento era, vamos lutar na área de proteção, porque se você lutava ali no vermelho, se você errar, você começou a correr, e ele levantou um movimento inteiro desse, porque ele é regularidade, acho que ele é mais novo, mas, mano, ele foi um fenômeno, aí ele começou a graduar, ninguém mais levava nada, cara, legal você admirar ele também, mano, muito maneiro, exemplo de atleta e pessoa, ele faz um monte de ação social, é, o cara, meu irmão, ele tem um projeto enorme na Rocinha, o moleque é diferenciado em todos os aspectos, você dá uma coisa bacana, um cara da molequeira, às vezes, perde a oportunidade de a gente falar dele, no podcast, perde a oportunidade de a gente levantar um cara desse, perde a oportunidade da galera pesquisar, essa mulher cada dia hoje, quem conhece o Fábio Canto, rapaz, não conhece nada, agora pergunta de um MC qualquer, de algum mundo aí, aí acha que os MCs são de fodão, porra, meu irmão, é, tá tudo, tá tudo invertido, meu irmãozão, tá complicado, deixa eu te fazer umas perguntas aqui, cara, eu vou te fazer umas perguntas, você, você tá cansadão, acho que foi hiper produtivo, eu separei umas perguntas maneiras pra você, eu queria que você fizesse as suas respostas muito bacanas, que a gente tá fazendo muito corte legal sobre isso, cara, fala o que deu na cabeça, tá, sobre família, cara, Porto Seguro, Porto Seguro é o recarregador, é, pra onde os bravos correm quando precisam também recarregar as energias, né, a gente tem que ter um, vai pra guerra, tampa na porrada, troca tiro, joga bomba, pedrada, facada, mesmo quando volta pra dar uma recarregada, né, legal, é, governo Lula, cara, é, a prova que o Brasil não é um país sério, é a maior prova que o Brasil não é um país decente, jamais teria um cara que há pouco tempo tava preso, e preso merecidamente, como presidente, eleito novamente, isso mostra que há uma grande massa de milhões de irmãos nossos, compatriota, que são altamente manipuláveis, tá, o, não só o governo, né, porque a gente tem o governo aqui, mas a pessoa do ex-presidente Bolsonaro, é o cara, decepção pra caralho, uma grande decepção, uma grande decepção, porque, se vergou, talvez pra proteger a família, mas, se vergou, foi pelo símbolo, era o cara que poderia ter mudado o mundo do Brasil, e, optou por não fazê-lo, tá, o que você espera da política, cara, você espera, Marcelo, o brigadeiro, o que você espera que a política se levante, daqui a um tempo, nada, não espero nada da política, não tenho qualquer esperança que a mudança virar de cima pra baixo, porque não é interesse, a mudança no Brasil teria que passar, obrigatoriamente, por uma, uma maior educação do povo, pra que esse povo seja mais exigente, só que se esse povo se tornar mais exigente, ele não vai mais votar nessa galera que tá aí, então esse pessoal que está aí, todo ele, e aí bota o direito, esquerdo, centro, todo mundo, de forma geral, não tem qualquer interesse em desenvolver o povo, então, eu não acredito que a mudança vira da política, eu acredito que a mudança, se um dia vier, vai vir de baixo pra cima, com pessoas se desenvolvendo, tá, jovens, orientação para os jovens, aprendam o que de fato tem valor, meu irmão, norteia a sua vida, pelos princípios nobres, respeito, lealdade, gratidão, nunca esqueça as pessoas que te erguem a mão, quando tu tá ferrado, nunca, jamais, honre essas pessoas, se tu tiver respeito, lealdade, gratidão, vai sair na frente de 99% das pessoas. Beleza, Marcelo, aqui a gente tem uma, uma, um princípio, cara, muito bacana, por quê? Uma das coisas que a gente ficou bem conhecido aqui, nossa, isso de, até por tá bastante tempo, a gente tem um nicho muito sério, então, acredita, pais, mães, avós, empresários, os caras, os caras de outro nível de consciência, ouve bastante a gente, e conhece, né? Eu queria que você deixasse, aquela mensagem final, Marcelo, eu disse assim, quem é o Marcelo Brigadeiro? Porque, igual eu te falei que eu me senti bem do seu lado aqui, e vou por te comentar pra um monte de coisa bacana, cara, vou te apresentar uns caras aqui, muito legal, eu senti por uma pureza em você do cacete, pureza mesmo, sabe? Entra muito o cara, eu costumo dizer que a gente vai nos lugares, mano, o cara tá de perna, o cara tá de gravata, o cara desce num bem, pelo irmão, dali, o clube de tênis, mano, um monte de pau, não corre, o irmão é mais um pior do que o outro, eu costumo dizer o seguinte, que na minha comunidade tinha mais moral, mais ética, cara, na comunidade, eu já vi muita gente que não valia nada olhar pra mim e falar assim, ó, se você parar na minha reta, eu te estouro, mas por trás, eu não falo mal de você, eu fui criado assim, então, esses tempos novos, me assustam um pouco, e foi muito bom conversar com você, eu queria entender, cara, que você deixasse uma mensagem final de quem é o Marcelo Brigadeiro, porque, mano, eu vim aqui com uma missão hoje no podcast, bem diferente, cara, porque eu vejo que você, a galera explora muito os assuntos sobre a sua percepção, mas a galera esquece quem você é, mano, e quando você entrou ali, pô, você falou com o Rian, você falou com o Reg, você é gente da gente, mano, você é um moleque muito bom, você inspira, né, pra quem não te conhece, você inspira, então, eu queria que você tivesse a oportunidade de falar, sabe, do Marcelo Brigadeiro, o que der na sua cabeça, mas com aquela característica mesmo de motivar as pessoas, pras pessoas conhecerem você, cara, porque é um cara do bem pra caralho. Cara, eu te agradeço, porra, agradeço demais essas palavras aqui no de você, porra, tem um peso enorme, enorme, eu não sou um cara de radiga ceda, de fala, Caô, é um prazer enorme estar aqui contigo, né, o motivo de eu ter marcado essa visita pra São Paulo foi vir aqui conversar contigo, depois, Caô, culminando do meu atlete entrar no UFC, nesse sábado agora, e, cara, eu sou um cara, igual eu te falei aqui em off, eu sinto que eu zerei a vida, eu sinto que eu tenho muito mais do que eu mereço, fui um verme, enquanto pessoa, na maior parte da minha vida, individualista, escroto, sei lá, mas, não tem como eu voltar atrás e mudar, pedir desculpa a todo mundo que eu achei que eu devia pedir desculpa, minha maturidade, de repente, vem um pouco mais tarde do que das outras pessoas, mas, tudo isso que eu vivi, me fez o cara que eu sou hoje, e eu procuro hoje viver, pela espada, meu irmão, ser sujeito homem em todas as minhas atitudes, honrar meus filhos, porque honrando meu nome, eu honro meus filhos, então, hoje eu me guio, todas as minhas atitudes eu penso, como é que isso aqui vai se refletir, nos meus filhos, quando eu não estiver mais aqui, para me defender, e, eu acho que isso é um balizador que todo mundo poderia usar, é imaginar, como seus filhos se sentirão entrando nos ambientes, quando você não estiver mais aqui, vocês vão entrar de cabeça erguida, dizendo que são teus filhos, peito cheio de orgulho, vocês vão ter vergonha, então, eu acho que isso é um baita de um balizador, eu te agradeço demais, pelo carinho, pelas palavras, estou muito feliz de estar aqui, e desejo a todo mundo, que Deus abençoe a todos, que vocês busquem aprimorar-se, se desenvolverem cada vez mais, mas sem abandonar os valores, que de fato importam. Isso foi boa, galera, vou deixar aqui as redes sociais do Marcelo, vou dizer um negócio para vocês, desencana esse negócio de olhar a galera na internet, porque até eu mesmo dou uns expurros na internet, mas o legal é vocês conhecerem as pessoas pessoalmente, o Marcelo entrou aqui, até falei com o Marcelo, quando a gente estava resenhando aqui, tem pessoas que, eu sou muito espiritualizado, então, tem gente que é zero do ambiente, mano, conheço o Marcelo, para o Marcelo na roupa, pô o Marcelo, comecei com ele, e você não pode, vamos tirar uma foto, o Marcelo brilha, eu quero mandar um super abraço para a família dele, um super abraço para os filhos dele, e cara, muito obrigado pela presença, Marcelo, show de boa.